O vencedor O vencedor Quando Deus te olha Ele vê uma criança Cheia de vontade de crescer Procurando espaço Nos primeiros passos Pensa em correr É assim que Deus te vê Cada passo de uma criança É uma conquista É uma realização De um sonho seu Para quem não manda Um passo é muito Assim é você Aos olhos de Deus Deus olha pra você É uma criança tentando se equilibrar Dá um pascai Torna a levantar E o pai da sua frente diz Meu filho Eu estou aqui Deus olha pra você e fala Esta minha criança ainda vai ser grande Vou fazer o mundo inteiro conhecer seu nome Quem olhar pra ele Vai dizer assim Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor aí Deus olha pra você e é uma criança tentando se equilibrar Dá um pascai Dá um pascai Torna a levantar E o pai da sua frente diz Meu filho Eu estou aqui Deus olha pra você e fala Esta minha criança ainda vai ser grande Vou fazer o mundo inteiro conhecer seu nome Quem olhar pra ele vai dizer assim Olha o novo vencedor aí Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Olha o novo vencedor aí Olha o novo vencedor aí Deus falou que ele ia surgir Olha ele aí Deus falou que ele ia surgir Vencedor, vencedor Amém. Deus me olhou, com o olhar de amor como ninguém, nunca me olhou. Eu que era terra seca no deserto onde não chovia, assim era eu, era eu. Mas Deus me separou, me adubou e me mudou, sou terra de valor. Vai chover, 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 chover. Sobre essa terra, os cestos aqui sou eu. Pode banhar, deixa encharcar Paja no mar, quero ter muitos frutos Ai, chove, 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 chove Só nessa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Em toda nação Deus me olhou Com um olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era eu Era eu Mas não me achou, me separou, me adubou e me mudou Sou terra de valor Vai chover, 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 chover Sobre essa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Vai chover, 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 chover Sobre essa terra, cerca que sou eu Pode banhar, deixa encharcar Pode adubar, quero ter muitos frutos Em toda nação Vai chover, 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 chover Abra o céu, deixa a chuva cair sobre mim Sobre mim Sou terra de Deus Sou terra de Deus Sou terra de Deus Sou terra de Deus Um vencedor É bem assim que acontece Tem sofrimento, tem amor Amigos que desaparecem A história de um vencedor É bem assim igual a sua Que chama de um sonhador Que vive no mundo da lua Mas vai sonhando, sonhando Não pare de sonhando, não pare de sorrir Vai acreditando que o seu dia de vitória vai chegar Mas vai lutando, lutando, não pare de lutar Vai cantando, cantando, não pare de cantar Tem um dia chegando que o teu nome na história Deus vai colocar Vai ser um dia inesquecível Quando o rei mandar chamar pelo seu nome E dizer que estava embaixo agora sobe Pra receber tua vitória Vai ser um dia memorável Quando Deus fizer o inacreditável Torna real o que era inimaginável Pra ver você cantar agora Agora é minha vez Agora é minha vez Eu já chorei demais Agora é minha vez Agora é minha vez, agora é minha vez Eu já chorei demais, agora é minha vez Mas vai sonhando, sonhando Não pare de sonhar Vai louvando, louvando Não pare de louvar Vai acreditando Que o seu dia de vitória Vai chegar Mas vai lutando, lutando Não pare de lutar Vai cantando, cantando Não pare de cantar Tem um dia chegando Que o seu nome na história Deus vai colocar Vai ser um dia esquecível Quando o rei mandar chamar pelo seu nome E dizer que estava embaixo, agora sobe Pra receber tua vitória Vai ser um dia memorável Quando Deus fizer o inacreditável Foi na real o que era inimaginável Pra ver você cantar agora Agora é minha vez Agora é minha vez Eu já chorei demais Agora é minha vez 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 Vinha um urso, ele matava O leão rasgava ao meio Há um som que dele estava Oh, aleluia Transbordava, ele era cheio Lá no campo a pastoria As ovelhas, ele estava Em sua casa reunidos Samuel, profeta ungido O escolhido procurava O olho pronto em suas mãos Na certeza que o rei de Israel ali estava Então Jessé começa a chamar seus filhos E bem depressa eles vão se apresentando Em frente o profeta, ansiosos Um a um ajoelhando E quando Samuel tentava fugir Deus bradava do céu, dizendo não O rei de Israel será aquele Segundo o meu coração Então Samuel pergunta Acabaram-se os mancebos E Jessé responde, falta o menor E Samuel ordena e manda lhe chamar Ninguém senta esta mesa Enquanto ele não chegar Quando Davi chegou ao céu desceu Perante seus irmãos, os inimigos seus Ele foi honrado Ele foi honrado Assim como Davi, Deus te escolheu O ungido receba o som de Deus O ungido prepara para ser honrado Quando o ungido chega O azete desce O inimigo sai Milagres acontecem Grande e humilhado O pertene exaltado O ungido para reinar Hoje não é o profeta que está aqui Mas é o próprio Deus Que veio te ungir Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Receba a unção aqui Receba a unção aqui Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Receba a unção aqui Receba a unção aqui Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Então Gessé começa a chamar seus filhos E bem depressa eles vão se apresentando Em frente o profeta Ansiosos Um a um a joelhão E quando Samuel tenta fugir Deus me adava do céu Dizendo não O rei de Israel Será aquele Segundo o meu coração Então Samuel pergunta Acabaram-se os mansebos E Gessé responde Falta o menor E Samuel ordena e manda Lhe chamar Ninguém senta Ninguém senta a essa mesa Enquanto ele não chega Quando Davi chegou A unção desceu Perante seus irmãos Os inimigos seus Ele foi honrado Assim como Davi Deus te escolheu O Gito receba A unção de Deus O Gito prepara Para ser honrado Quando o Gito chega O azeite desce O inimigo sai Milagres acontecem Grande e humilhado Pequeno e exaltado Ungido pra reinar Hoje não é profeta Que está aqui Mas é o próprio Deus Que veio te ungir Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Receba a unção aqui Receba a unção aqui Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Receba a unção aqui Receba a unção aqui Se você é o menor Assim como Davi Meu Deus vai te ungir Se você é o menor Não é a pena Não é a pena Não é a pena Se você é o menor Grandes provações passei E reclamei O deserto atravessei Até duvidei Das promessas que fizeste a mim Perdoa-me 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 O inimigo me acusou Tentou me humilhar Disse onde está o teu Deus Abandona esse Deus Por algum momento eu mordurei Perdoa-me 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 Hoje entendo que a fornalha para mim É apenas uma experiência Pra provar a minha fé Pra provar a minha fé E as perseguições sofridas em que vou sofrer É o Senhor me ensinando a sobreviver aqui Sobre o vale Sobre o vale Debaixo de suas promessas Se no mar eu não tocar Ele não se abrirá Se no vale eu não passar Vidas não vou profetizar A vitória A vitória ela só vem Quando se a lutar também Não me canso de lutar Ou não Hoje se o inimigo Com palavras me acusar A resposta eu darei Somente vou glorificar Nesta vida o cristão Perseguido pelo mundo Alcançará a salvação Grandes provações passei E reclamei O deserto atravessei Até duvidei Das promessas que fizeste a mim Perdoa-me 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 O inimigo me acusou Tentou me humilhar Disse onde está o teu Deus Abandona esse Deus Por algum momento murmurei Perdoa-me 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 Hoje entendo que a fornalha Para mim É apenas uma experiência Para provar a minha fé Para provar a minha fé E as perseguições sofridas e que vou sofrer É o Senhor me ensinando a sobreviver aqui Sob o mar, debaixo de suas promessas Se no mar eu não tocar, ele não se abrirá Se no vale eu não passar, vidas não vou profetizar A vitória lá só vem, quando se alutar também Não me canso de lutar, de lutar Hoje o seu inimigo, com palavras se acusar A resposta eu darei, somente vou glorificar Nesta vida o cristão, perseguido pelo mundo Alcançará a salvação Alcançará a salvação Alcançará a salvação Alcançará a salvação Aleluia 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 Juntos vamos celebrar Em nome do Senhor Hoje é dia de festa Vamos celebrar o nome do Senhor Só Ele merece A verdadeira adoração Hoje é dia de festa Vamos celebrar o nome do Senhor Só Ele merece Só Ele merece A verdadeira adoração Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, juntos vamos celebrar o nome do Senhor Aleluia, aleluia, ao nome do Senhor Vamos levantar as nossas mãos e adorar de todo o coração E com muito louvor cantar aleluia, aleluia Vamos levantar as nossas mãos e adorar de todo o coração E com muito louvor cantar aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Juntos vamos celebrar o nome do Senhor Aleluia, aleluia Celebrar o nome do Senhor Aleluia, aleluia O nome do Senhor Aleluia, aleluia O nome do Senhor Meu Senhor Me prostro aos Teus pés Preciso cobertura Cuida de mim Livra-me De toda maldade Engane a falsidade A inveja contra mim O mundo está contaminado Quero ser vacinado Pra firme sempre estar Fica comigo Cuida de mim Vem, Senhor Me entome em Seus braços Me livra do fracasso Eu sou de Ti Eu sou de Ti Leva-me E pra um castelo forte Em Teu esconderijo Bem junto Bem junto de Ti De Ti Senhor Senhor Meu Senhor Me prostro aos Teus pés Preciso cobertura Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me entome em Seus braços Me livra do fracasso Eu sou de Ti Leva-me Pra um castelo forte Em Teu esconderijo Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me entome em Seus braços Vem, Senhor Me livra do fracasso Eu sou de Ti Leva-me Pra um castelo forte Em Teu esconderijo Vem, Senhor 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 Pés e mãos atadas Acorrentados, açoitados, adoravam a Deus Adoração sincera, imensidão, um pelo De repente na sala do trono, Deus se levantou Dizendo estou ouvindo voz de adorador Me louvando na terra Quando eu ouço adorador, me adorando de coração Eu ando o terremoto, armento a prisão É o Deus sou na terra Eu já posso sentir que tem ungido aqui Fiel adorador em qualquer situação E não importa as circunstâncias, alouve a Deus Mesmo na prisão Eu já posso sentir, pois já estou ouvindo Um som de terremoto aqui nesse lugar É Deus de pé na sala do trono a te escutar Comece a ouvir um terremoto e um barulho de algemas quebrando É o teu Deus que está descendo em cadeias tomando É Deus que está chegando Comece a ver essas correntes que a te prende caindo no chão E todo o alicerce virando torrão Tem ungido louvando Adore, ungido Adore, ungido Adore Deus está te ouvindo Adore, ungido Adore, ungido Adore Deus está te ouvindo De repente na sala do trono Deus se levantou Dizendo estou ouvindo Voz de adorador Me louvando na terra Quando eu ouço adorador Me adorando de coração Eu mando um terremoto Arrebendo a prisão Eu deixo na terra Eu já posso sentir Que está ungido aqui Fiel adorador Em qualquer situação E não importa a circunstância Louve a Deus Mesmo na prisão Eu já posso sentir Pois já estou ouvindo Um som de terremoto Aqui nesse lugar É Deus de pé Na sala do trono A te escutar Comece a ouvir Um terremoto E um barulho De algemas quebrou É o teu Deus Que está descendo E cadeia E cadeias tomando É Deus que está chegando Comece a ouvindo Comece a ouvir Comece a ouvir E ungido E ungido E ungido Adore Deus está te ouvindo Adore Deus está te ouvindo Adore Adore Novidades Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo Quem é este Que estou vendo ali Parece Alguém que eu já conheço Só que ele Era tão diferente Não tinha Tanta aparência Morava Numa casa Tão humilde Suas vestes Eram tão simples Quero chegar Bem perto E ter certeza Que foi Deus Quem mudou A vida dele Ele Deus exaltou Ele A roda gigante girou E lá em cima ela parou Ele Ele Todos verão Ele Deus exaltou E lá em cima colocou O nome dele E hoje Ele virou celebridade Onde chega Chama a atenção Seu olhar Seu olhar Seu sorriso E o seu jeito É de um herói Que a vitória Conquistou Ele Deus exaltou Ele A roda gigante girou E lá em cima ela parou É Ele É Ele É Ele É Ele Todos verão Ele Deus exaltou E lá em cima colocou O nome dele Ele É Ele Ele Deus exaltou Ele A roda gigante girou E lá em cima ela parou É Ele Ele Todos verão Ele Deus exaltou E lá em cima colocou O nome dele Deus exaltou E lá em cima colocou O nome dele O nome dele Ele 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 Deus exaltou 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 O inimigo tentou te abater De qualquer jeito Pensou que ia te jogar no chão Ele Ele até falou que você só tem defeitos Que pra ter um problema não tem seu ouro sul Mas o inimigo sabe que você serve um Deus Que jamais perdeu a batalha E nesse momento esse Deus está de pé Pra te fazer marchar dentro da forna Então pode cantar Pode glorificar Comece a marchar Comece a louvar Porque o teu Deus Acabou de chegar Acabou de chegar Quando ele chega Tem vitória 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 O melhor de Deus pra você Quando ele chega Tem vitória Tem vitória Tem vitória Tem vitória Tem vitória Tem vitória O melhor de Deus pra você É só cantar vitória O inimigo tentou te abater de qualquer jeito Pensou que ia te jogar no chão Ele até falou que você só tem defeitos Que pro seu problema não tem solução Mas o inimigo sabe que você serve um Deus Que jamais perdeu a batalha E nesse momento esse Deus está de pé Pra te fazer marchar dentro da fornalha Então pode cantar, pode glorificar Comece a marchar, comece a louvar Porque o teu Deus acabou de chegar Quando ele chega tem vitória O melhor de Deus pra você Quando ele chega tem vitória O melhor de Deus pra você Quando ele chega muda o ambiente E dá vitória para muita gente Quando ele chega muda o ambiente E dá vitória para o fiel crente É só cantar vitória 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 Vitória, vitória, vitória Legenda por Sônia Ruberti